Vá cá, vá cá, não sei. Ô Sandra, já acabaste? Já. Viva-viva que é meu perecer, não tens nada com isso. Se eu tens aqui, fui eu que fui à patroa buscar. Vá lá, bebê, vai e se cala. Já chega! Esta punha traz herança. Ele vem de casa abastada. Depois de pegar o perelo, afinal, não sobra nada. Vá lá! Essa é a minha perecer. Eu também vou deitar esta para as meninas que aqui estão. Gostam muito que as apertem, mas dizem sempre que não. Vá lá! Esta é a mão de ponte galego. leva fogo e lembrança. Vem tomados para fora, mas não está em casa. É a mão de ponte galego. Eu vou dizer, irmãos alta, esta punha quem vem. Faz e vem de vinho para fora, nem legado nem dias tem. É a mão de ponte galego. Esta não posso dizer o nome. A punha que eu vou lançar. É a lourinha bem bonita, mas não a queira para casar. É a mão de ponte galego. É a mão? É a mão de ponte galego. É a mão de ponte galego. Que foi passado por Zé Maria Que guardava-os depois à noite e foi a roubá-los de dia É verdade Ouçam esta, esta pulha para vocês Que lançam 20 tiras para o ar Acabem lá com a brincadeira, vá lá Que há a pessoa que já lhe está a gostar É verdade É verdade